Olá! Grava! O meu nome é... Não, peraí. Vai mandar no endereço de e-mail. Paulo Eduardo, fez pra escrever em uma... É... O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Vamos pegar uma foto... A foto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui Olha lá para a tela, olha para a tela Olha lá Olha lá Olha a gente lá em cima Rafa Olha o Rafael lá em cima Está vendo? Olha o Rafael lá em cima naquela tela Olha a maminha É porque eu localizei agora e apertei Você viu o Rafa lá em cima Rafa? E a mamãe lá na tela E a mamãe lá na tela Legal 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 né? Você viu o Rafaela lá em cima? Eu vi Eu vi Achei muito legal Eu vi Achei muito legal